Olá, Senhor Deus, nosso Pai, Pai e nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento, Pai, para te pedir que tenha miseria de porra de cada um que nós, Senhor Amado, visita-se que está em casa, que está na UTI, CTI, Pai Amado, só o Senhor é assim, só o Senhor sabe o que acontece com o coração de cada um, Pai Amado, a palavra do Senhor, Pai, para trazer a palavra do Senhor, não aquilo que a gente quer escutar, mas aquilo que você quer falar com o coração da gente, Pai Amado, Deus, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Meus irmãos, a paz e o Senhor Jesus, quem não lava a casa, faz tanta coisa, ainda tem a duradeza, todas as mulheres aqui, eu acho que deixou até o afazer em casa ainda, lá esperando, eu deixei a máquina, minha amiga trabalhando, é a produtiva, eu deixei ela trabalhando lá, meus irmãos, sem demorar, aproveitar que os irmãos estão em pés, amam as suas bíblias, por gentileza, evangelho de Marcos, 6, uma palavra que Deus colocou no meu coração, hoje à tarde, 6, 45, é uma palavra conhecida dos leitores da Bíblia, dos irmãos também, que ouve, já ouviram esse texto, essa mensagem, sempre pregada de várias formas, e eu creio que Deus tenha uma palavra nos nossos corações, para continuar falando conosco aqui, amém? Glória a Deus! Eu peço que os irmãos, prestem atenção na leitura da palavra, se o seu amiguinho do lado quiser conversar, fala para ele, irmão, agora é a hora da palavra, desde a hora que eu saí de casa, eu vim para adorar a Deus, então eu quero conversar com você, tá bom? Depois a gente conversa lá fora. Irmãos, Jesus anda por cima do mar, eu vou ler o 45, eu peço à igreja, por gentileza, que me ajude, ler o 46 e assim por diante, até chegar aos 52, amém? Amém! E logo, por gentileza, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Ele foi para onde? Para o monte para orar. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. 48. 48. 48. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos viam de verdade, e nas boas falaram com eles, e disse-lhes, que eles morrem, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. O que aconteceu com o vento? Se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pois eu não tinha compreendido o milagre dos quantos, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Podem se estar glorificando a Deus, porque Ele está aqui. E o que você veio buscar, eu tenho certeza que você já está levando em nome de Jesus. Jesus, Ele, após a primeira multiplicação dos pães, Ele, após Ele ter alimentado ali, a todo aquele povo, tinha um jovenzinho com cinco pães e dois peixinhos, os irmãos conhecem a história. E a Bíblia diz que eles sentaram em grupos, sobre a erva verde, sobre a grama. Imagine que coisa linda, eu fico imaginando. E Ele pegou cinco pães e os dois peixes, e Ele levantou aos céus e abençoou e partiu os pães. E depois disso, todos comeram, ficaram fardos. Para vocês verem a conotação do poder de Deus, o que Deus pode fazer. Ele faz isso e muito mais. E depois que Ele alimentou, que eram quase cinco mil homens, Ele ordenou os discípulos, a minha Bíblia está falando que Ele logo obrigou, ordenou-se os seus discípulos, algumas traduções são diferentes, a subir para o barco e passar para adiante, para o outro lado. E eles assim o fizeram. E Jesus despediu eles e Ele foi orar. E eu falo aqui nesse... Nesse 46, na parte B, e depois eu vou discorrer aos outros versículos, Ele foi ao monte a orar. No domingo passado foi falado de oração. Estamos num tempo, vivendo um tempo, que precisamos orar. Mamãe, mas é só agora não. A palavra do Senhor fala aqui, orai de vez em quando? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então a nossa vida tem que ser baseada no quê? Na oração. A nossa vida tem que ser baseada no Jesus. Mas primeiro, também foi ministrado domingo passado, que nós temos que vigiar. Porque que adianta nós orarmos e não vigiarmos? Hoje eu aconselhei uma pessoa mais velha do que eu. Eu falei assim, houve uma confusão, uma conversa no meio da família dessa pessoa. E eu aconselhei a pessoa, falei, mas menino, nove horas da manhã, onde você estava? Estava com a mente vazia? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que você estava fazendo nove horas da manhã? Porque a mente vazia é a piscina do dia. Por que você não foi orar? Em meio de você querer arrumar a tal da confusão. Então o que eu estou querendo trazer aqui para nós nesta noite? Jesus nos deixou exemplo de oração. Então eu não sei qual que é a situação que você está passando aqui nesta noite. Entrou, desceu por essas escadas. E você disse, Jesus, para mim já chega. Para mim eu vou dar um basta, para mim acabou. A situação parece que não vai mudar. O negócio parece que não vai andar. Eu não aguento mais. Parece que ninguém me ouve, ninguém me vê. Mas eu quero te dar uma notícia. O rei dos reis está aqui nesta noite. E ele manda te dizer, ora, ora que vai melhorar. Busca, bate, que você vai encontrar a porta aberta. Aleluia. Glória, meu Deus. Glória a 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 Deus. Desde a hora que eu cheguei, eu falei, Jesus, como que a gente trabalha, né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço a Deus. Sei lá, eu passo. Eu amo limpar a minha casa, eu amo fazer as minhas coisas, mas todo esse tempo eu estava conversando com Jesus, irmão Renato, e falando para ele, Senhor, nós caminhamos daqui para lá e eu lembrando da revista da Escola Dominical, que foi uma bênção, a nossa caminhada, eu falei, meu Deus, nós nos fadigamos com as coisas da casa, mas daqui a pouco, se você for dar lugar para o corpo, se você for olhar lá para aquele sofá de três metros, três por quatro, você nem vem para o culto, você fica lá, liga a TV, vou assistir o culto aqui. Está na hora de buscar a paz do Senhor, através da oração do Jesus da caminhada. Eu não sei, mais uma vez eu vou dizer o que é que você entrou pedindo para o Mestre aqui nesta noite, mas o Mestre Jesus, que acabou a tempestade quando os discípulos estavam cansados de remar, e na quarta vigília da noite, entre três horas e seis horas da manhã, o Mestre, ele vai até os discípulos, porque muitas das vezes, eu quero abrir o parênteses aqui e falar que nós nos sentimos cansados, o corpo físico da gente, mas eu quero dizer que nesta noite, aquele que tira o barco pesado, está vindo as suas costas aqui para te dizer, eu sou o que sou, e não há outro Deus fora de mim, se você está cansado de impedir a situação, ele está dizendo, eu tiro o barco pesado, e se você vem aqui para ouvir, não ouça, que ele tem libertação para dentro da tua casa, mas basta você não não consomeia, e pedindo para o Mestre Jesus. Eu também, realmente estava no salão, mas cansado, e não foi na hora depois que eu peguei, eu já estava descansado ali, eu comecei a glorificar e dar glória daqui, dar glória dali, dar glória daqui, dar glória dali, daqui a pouco demais se animando, se animando, e se animando, e aí eu falei, Jesus, eu li três mensagens, o Senhor falou assim para mim, eu acalmo a tempestade aqui nesta noite, e quando eu desci a minha parede, ela estava lavando a minha mão, sabe o que o Senhor mandou ministrar aqui nesta noite para uma pessoa, que parece que não vai chegar, mas o Mestre mandou dizer, eu estou acalmando a tempestade, eu não tinha que entregar a chave não, eu disse para me dizer, eu estou acalmando a tempestade, e eu estou abrindo a porta, e estou colocando a chave da casa na tua mão, ninguém nunca mais vai te humilhar, ele mandou dizer, quem quer, eu vou falar de novo, ele mandou dizer, eu acalmo a tempestade, e eu estou assinando o contrato da tua casa própria, aqui nesta noite, porque eu sou o que sou, eu acalmo a tempestade, e eu acalmo a tempestade, e eu bato o exaltado, ele mandou dizer, que vai te humilhar, que vai te humilhar, levanta a tua cabeça, você está orando? Então ele vai te humilhar, ele fala, eu acalmo, eu acalmo mais, não tema só meu filho, você já está. Sou dono poderoso, eu vou te ajudar Eu estou contigo, não temas Eu estou aqui, eu acalma Estou na sua frente, o retiro Toda situação que está impedindo A vitória vira as tuas mãos Eu sou teu amigo e não te deixo só Irmão Walter, o senhor, por gentileza, dá um abraço nesse senhor Que está aqui Aí esse senhor ali, ele entrou aqui Desesperado Ele não sabe para quem recorrer Mas o mestre Jesus manda dizer Eu acalmo a tempestade Eu ouvi o teu choro Eu ouvi o teu choro e sei a situação Eu estou colocando tudo no lugar Jesus está aqui Eu não estou aqui neste púlpito Ele está aqui na casa e ele manda dizer Viu, eu acalmo a minha tempestade Viu, eu acalmo a minha tempestade Parece que vai pegar um copo de água e está fadigado. Mas eu falo, fadiga emocional e espiritual. Sabe aquela fadiga? Sabe, irmã, na cena, aquela fadiga? Que você olha e fala, parece que nem a comida que você está acostumado a fazer ou você faz diferente. Parece que o negócio fica ruim. Parece que está mal. Mas ele está dizendo. E vem do que se fadigavam a remar. Porque o vento lhe era escondrado, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele. Jesus está próximo de você nessa noite. Está fadigado? Está cansado? Está cansado de esperar? É tanta promessa, é tanta coisa que me falam que vai acontecer. Parece que não sai do papel o sonho. Parece que o negócio não vai. Ele está dizendo aqui nesta noite. Eu te ajudo a remar. Eu estou dentro do barco. E toda a fadiga no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, no teu psicológico, eu digo aqui nesta noite. É a glória. É a glória. É a glória. Glória e a glória. Glória e a glória. Glória e a glória. Glória e a glória. Malharia, parece que tudo que eu vou fazer, parece que está tudo errado. Parece que nada vai. Eu sentado ali, Jesus conversando comigo, filha, tem gente que está falando que nada vai, não acontece mais nada. Dá uma notícia para alegrar o coração deles aqui nesta noite. Diz para eles que eu não esqueci da promessa que eu fiz. Eu estou montando para buscar a minha igreja, mas eu vou abençoar a cada um. Olha aí, eu sou sempre um na medida que me evada. É glória e a glória. Mamãe, cada dia acontece uma coisa lá em casa. Parece até que é evento na minha casa. Todo dia tem um evento na minha casa. Parece que quando o negócio vai, enrosca. Mas o Senhor está dizendo, eu estou entrando dentro do barco. Mas ele não tratava. Eu estou entrando dentro do barco, pegando na tua mão, pegando no reino e te ajudando a remar. Eu estou tirando a patinha. Eu estou tirando a tristeza. Eu estou tirando a agonia. Parece mamarrete. Quem vai ter depressão? Tem dia que eu nem quero levantar da cama. Mas o reino, você está dizendo, eu tiro a patinha, a depressão e jogo para a terra. O reino, você está dizendo, eu estou tirando o reino e 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 o reino. Eu estou tirando o reino e 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 o reino. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar diante deles. Você já imaginou? Rapaz, às vezes eu li esse texto falando, meu pai, se fosse eu que estivesse no mar. Eu conheço Jesus Um rapaz de noite, no escuro Madrugada Menino O que o medo faz Essa pessoa Eles nem conheceram o que era o mestre Eu fico imaginando Tem muita gente aí que tem que imitar Jesus andando em cima do mar Mas eles estão lá no tipo de uma barreira Lá para o povo andar Mas Jesus está dizendo Eu não preciso Eu não preciso de imitadores Eu sou o que sou Ele andou por cima das águas E ele ia passar Os discípulos E eles com medo O que que o medo não faz na mente do ser humano Está com medo do que? Deus está mandando eu perguntar aqui nesta noite Está com medo do que? Irmã Marrete Eu estou com medo que não vai dar certo Irmã Marrete Você não vai falar Tira o medo Tira o medo Quando eu comecei a dirigir Eu ligava Falei Menino Eu vou pegar um fusta Porque se amassar Com o fusta A gente amassar A gente amassar Para lá e para cá E eu bati a minha cabeça Jesus está mandando eu dizer aqui nesta noite Fui em várias agências Procurar o meu carro E eu fui pela fé Tinha só 15 reais na minha conta Eu fui Se tivesse 15 mil era fácil E aí eu fui Jesus eu quero um fusta ou a Brasília Porque eu estou começando a dirigir agora E eu tenho medo O que o medo faz? Mas você tem Nas tuas mãos a autoridade Levanta a tua mão Olha pra ela E vê o problema Que você tem Para problema Deus está me dando A autoridade Um são Pra eu expulsar o mal E todo medo Cai por terra Em nome de Jesus E aí fui Pelo dia Chega o vendedor Lá em casa O pastor Quem é esse bolso? Ele já sabia Que eu ia comprar o carro Mas eu fiz uma surpresa Pra ele Cheguei lá O moço me contrato Eu fui lá no shopping Aricanduva Depois eu fui na zona sul Na Jack Moto J2 Fui lá Quando eu cheguei lá Eu tinha saído da cama Para os irmãos entenderem Passei pelo vale Na sombra da morte Quando eu cheguei lá Eu olhei Que o carro vinha Que ele foi buscar O carro zero dele Eu olhei pro carro vinho Eu falei Jesus Se o senhor quiser Eu estou pronta Vou pegar esse carro E eu não tinha nem carro Caca Mas depois que eu tirar a carta Se o senhor quiser Eu estou pronta Aí ele falou assim Filha Vamos tirar a carta primeiro Aí Tu vem e volta Quando eu fui Vou resumir Porque a hora já foi Chegou em casa Tava o moço Vacina ele E deu uma olhada Que eu fiquei branca Eu assinei os papéis Eu falei Amor Hoje eu comprei o carro zero Valeu Quando falou valeu Misericórdia Irmãos Entrou um medo Dentro de mim Tão grande Pra dirigir Tão grande Tão grande Eu não sei De onde veio Aquele medo A gente sabe Eu comecei a orar Ligava pra ele Todo dia Mariana Amor Eu estou pronta Pra ir lá na minha irmã No pimento Ele está pronta não Eu amor Eu estou pronta Pra ir Está pronta não Eu amor Eu estou aqui na minha irmã Chorando Tremendo E ela está Prontando Quanto eu consegui Chegar lá Nesta noite Com toda a autoridade Do céu Jesus está tirando O teu medo Aqui E ele manda dizer Eu sou o abençoador E eu abençoo E ninguém pode Amaldiçoar Aquilo que eu abençoo Então levanta Tua mão Então a posse Porque nesta noite Ele está jogando O medo Que te secou Até hoje Pô, até a mão Ele jogou Glória a Deus Glória a Deus Olha Quando eles viram Jesus Eles ficaram perturbados Mas logo Falou com eles Tem de bom âmbito Sou eu Ele está dizendo Sou eu Se perturba não Sou eu Não temas Não temas Ele subiu Para o barco Para estar com eles E o vento Se a E o vento Se a E o vento Se a Que é dom E o vento Se acalmou E entre si Ficaram muito Assombrados E maravilhados Jesus está dizendo Aqui nesta noite A bênção que está Para chegar aí Na tua vida Eu já vou dizer Já com coragem Com fé A bênção que chegou Na tuas mãos Você vai olhar Vai falar É pra mim mesmo Jesus falou de casa aqui E falou de carro zero E Jesus falou Que está acalmando a tempestade Tirando medo Tirando a perturbação O assombro Ele está dizendo Que está tirando O cansaço Com o bispo Emocional Ele está dizendo Que nesta noite Eu sou teu amigo Averia alguma coisa Difícil Ao Senhor Ao tempo determinado Não Então ele está dizendo Toma posse Do teu milagre Da tua cura Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus A tua bênção Será Eu vou até levantar Minha mão Porque eu não sou uma Recalcada Sacude Eu vou falar de novo Será recalcada Sacudida E transbordante Glória a Deus Glória a Deus Deus falou pra mim Tem uma pessoa Que vai voltar aqui Pra encontrar Um milagre 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 Sabe aquele Jesus Sabe aquele Jesus Que curou Cego no passado Ele cura Cego aqui Ainda hoje Sabe aquele Jesus Que curou Paralite Ele ainda cura Paralite Sabe aquele Jesus Que ele falava Levanta Toma tua Cão e anda É o mesmo Ele não mudou Ele cura Sabe aquele Jesus Que ressuscitou Eu mesmo E não mudou Então esse Jesus Está aqui Nesta noite Pra te dizer Eu acalmo Mas não tema Eu sou o Deus Da cura O Deus do milagre O Deus da alimentação E nesta noite Eu tiro O cansaço E a platica Com a permissão Do pastor Você E eu vou passar Pra ele orar Você que precisa Urgente De um milagre Não é prática Nossa fazer isso Mas eu peço Permissão Pra ele Senão ele puxa Meu vestido E fala tudo Vem aqui Na frente Eu já estou aqui De posse Do meu milagre Eu não sei O que é Deus falou Pra mim Filha Antes de você Terminar a mensagem Chama pra vir Aqui na frente Aqueles que estão Precisando De milagre E é aquele milagre Que é compreste Aí o pastor Falou em uma coisa É verdade Jesus sabe Do que você precisa Mas você também Tem que colocar Sua fé em prática Porque aquela mulher Jesus sabia dela Mas ela precisava Chegar até Jesus E tocar nas suas leves Porque quem precisava Do milagre Era quem? Era ela Eleuia Glória a Deus Aleluia Está vindo dois Glória a Deus Pode vir Que eu vou passar Com o pastor Glória a Deus Mulher O tanto que ela trabalha Ela fala Mas eu vou passar Com o pastor Glória a Deus Glória a Deus Vem aqui pela tua filha Glória a Deus Glória a Deus Por ela Eu sei que quando Jesus Mostra Ele já deu o livramento Estava olhando aí Eu me arrepiava Todinha Deus falou Estou escondendo A filha de vocês Viu Mão Renato Deus falou Que está escondendo ela Do mal O Senhor falou Estou escondendo ela De uma traição Deus falou Eu estou falando Com temor e tremor Deus falou Estou escondendo ela Porque tem joelho Que ora por ela E ela tem temor Dentro do coração dela E o Senhor falou Estou escondendo a minha filha Eu estou escondendo ela De baixo Das minhas potentes mãos Glória a Deus Em nome de Jesus Emílio Venha aqui pela tua avó Vem Creia no milagre Venha aqui Dijane Pela Miria Venha aqui Representar a tua família Em nome de Jesus Venha aqui Em nome de Jesus Porque é o Deus Que faz milagre Ele está aqui Nesta noite E ele volta Dizem Eu alcanço Aquela situação Quando você Levantou as mãos O Senhor Colocou a vitória Nas tuas mãos Então, filha Eu viria aqui Ficava segurando Na mão do esposo Porque a bênção É pra família E o Senhor É aquele que não mente Alguém segura A bênção Pra ela Glória a glória Glória a Deus Ele é aquele que não mente E não falha Ele não falha Ele não falha E o Deus E o Deus que não falha Está dizendo Aqui nesta noite Eu acalmo A tempestade E a quieto Mar Eu sou o dono Da cura Da libertação Eu levanto Do munduro O homem A mulher Para colocar No lugar De destaque E eu quero agradecer A minha oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Aqui estão Aqui nós estamos Senhor E nós cremos Pela fé E o Senhor Está passando Por entre nós Nós precisamos Trocar em ti Jesus O Senhor Precisa sair Virgunte agora Porque a causa É impossível O milagre Precisa acontecer Jesus Aqui nós estamos Pois somos Carentes E necessitados Deixe-nos Trocar em ti Jesus Agora Deixe-nos Trocar em ti Jesus Agora Porque o milagre Precisa acontecer A libertação Precisa vir A cura Precisa vir A restauração Precisa vir Meu Senhor E meu que nem for Vai reprender Agora todo o mal Só tem vestida Vai lá Jesus Vai lá e toca Nesta vida Vai lá e toca Nesta pessoa Vai lá e abre Essa porta Vai lá e traz Este milagre Esta cura Realiza Senhor Este milagre Tira esta dúvida Tira esta dor Tira este cansaço Siga a sapatinha E nos ajuda Senhor Entra com a cura Do milagre Com a libertação Quebra agora As correntes Quebra nas portas De bronze Ah Senhor Quebra os ferrões Que é de alto Me liberta Para a glória Do teu nome Senhor Eu já vejo Correntes Em nome de Jesus Olha Senhor Eu já vejo Eu já vejo Senhor Milagres acontecendo Senhor Será que é visão Mas eu creio Senhor Que milagre Acontecerá Neste lugar E o teu Vai ser glorificado Senhor Queremos tocar em ti agora Queremos tocar em suas vestes Queremos tocar no Senhor Para que o milagre aconteça Nos ajuda Aumenta a nossa fé Senhor E faz o milagre Este é o nosso pedido E o nosso agradecimento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Nós te louvamos E te bendizemos Graças a Deus Senhor Pode colocar o seu lugar Tu me posses Me dá Na vitória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Preciso que os irmãos Estejam lá Que a gente não fique lá sozinho Amém? Deus abençoe A cada um de nós Então vamos agradecer ao Senhor Aquele irmão que veio Que o Senhor já é crente? Aquele irmão que veio Que o Senhor é crente já? É cantina O irmão que veio Que o Senhor é crente? Não vem? Ah Então avisando Que tem cantina Amém? Amém? O que que tem Essa cantina lá? Torta E torna E torna E torna E torna E torna E torna E graças a Deus Pois o irmão Sobe a escada Passa lá Deixa o dinheiro Irmãos Mas eu preciso Fazer um apelido Glória a Deus Eu não sou esse pão Do São Crentes Amém? Se tiver alguém Entre nós Que ouviu a palavra Os louvores Participou desse púlpio E o Senhor Teu pão No seu coração E você entregar A tua vida Nas mãos dele Crentei Você sai daqui De posse Tem alguém Que quer sentar Jesus Como o Senhor Da tua vida Dá um sinal Para tua mão Nós vamos orar Para você Ou alguém Que esteja afastado Dos caminhos do Senhor E nessa noite Quer reconciliar com Cristo Dá um sinal Para tua mão Nós vamos orar Para você Tem alguém? Não tem Que o Senhor Conte a oportunidade Vamos orar E agradecer ao Senhor Não esqueça da reunião Amém, irmão Sete e meia Da noite Sete e quarenta Está começando Senhor nosso Deus E nosso Pai Em nome de Jesus O meu amado Filho Nós oramos Agradecidos Por tudo Quanto o Senhor Tem feito Por nós Aqui nesta noite Nós saímos aqui Senhor De posse Na vitória Credo no vinagre Da libertação Na cura E das portas Glória a Deus Credo que o Senhor Está no controle E está no barco E a vitória Nossa No nome de Jesus Pai querido e santo Leva-nos em paz Aos nossos lares Nos dê uma noite Abençoada Guia Senhor Pela família Da vereda Da justiça Por amor Do teu nome Esconde-nos Teu pavilhão Se acontecer Alguma calamidade Livra de assaltante Livra de perigo Livra de todo mal Esse é o nosso pedido O nosso agradecimento Em nome de Jesus Amém Amém Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Que a comunhão E a consolação Do Espírito Santo Do Senhor Seja com todos Hoje e sempre A igreja pode dizer Amém Amém Deus te abençoe Terça-feira O ensino da palavra de Deus Amém Você está convidado Amém 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 Amém